O Corinthians disputa a partir desta quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Mineirão, Sua. Campeã nas edições de 1995, 2002 e 2009, a equipe do Parque São Jorge busca o tetracampeonato nacional impulsionado por uma campanha invicta até o momento. Foram quatro vitórias e dois empates até a decisão diante do oponente mineiro, da estreia em Salvador a vitória emocionante sobre o Flamengo. O relembra cada duelo disputado pelo Corinthians antes, dos confrontos com o time de Mano Menezes, bem como a respectiva escalação e os gols alvinegros. Confira mais abaixo. A segunda decisiva partida entre Timão e Cruzeiro acontece no próximo dia 17, na Arena Corinthians e Itaqueira. Vale lembrar que não há gol qualificado na Copa do Brasil, gol fora de casa, portanto, não é critério de desempate. Atual campeão brasileiro e bipaulista, o Corinthians na edição 2018 da Copa do Brasil. A equipe alvinegra, à época ainda comandada por Fábio Carilli, apostou em sua solidez defensiva e ficou no 0x0 com o Vitória no Barradão, em Salvador, pela abertura das oitavas de final. No dia em que a completou o seu, o torcedor corintiano ganhou um presente para lá de especial, a classificação para as guardas de final da Copa do Brasil. O gol de Maicon e Romero, 2, o Timão bateu vitória por 3 a 1 e Itaqueira. Com, o Timão de Osmarlos venceu a Chapecoense por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final, na Arena Corinthians. O camisão zelvinegro, assim, chegava ao sexto tempo em três partidas, havia anotado um hat-trick contra o Vasco e outros dois diante do Cruzeiro. O sentimento foi de alegria, mas também de alívio. Irregular no Brasileirão, o Corinthians bateu a Chapecoense novamente por 1 a 0, mas na Arena Condá, em Chapecó. As atuações de ambos os times não encheram os olhos de suas respectivas torcidas. Melhor para Fiel, já que o Timão fizer a lição de casa no dia 1º de agosto e viu, levando o clube à próxima fase, as prévias da partida já informavam aquele torcedor mais desavisado, o Corinthians iria ao Maracanã do Flamengo. Melhor ainda se não levasse gols na semifinal de ida. E foi assim que tudo aconteceu. O Timão, já sob o comando de Jair Ventura, ficou no 0 a 0 com a equipe de Maurício Barberi. Menção à parte a formação com três volantes armada pelo comandante corinthião. Batem o feio das semifinais. O copeiro Corinthians bateu o milionário Flamengo por 2 a 1 na Arena Corinthians, eliminando assim os favoritos. Os gols alvinegros foram marcados por Danilo Avelar e Pedrinho, que saiu do banco de reservas e viveu noite de herói em Itaqueira.